Bom dia, segundo ano! Estamos aqui mais uma segunda-feira. Hoje é 20 do setembro e peguem aí os nossos livrinhos para iniciarmos a nossa aula de português, tá? Vamos ver hoje o gênero textual bilhete. Mas o que seria um bilhete? Você já enviou um bilhete? Na hora que você precisa se comunicar com uma pessoa que está longe de você, qual o meio de comunicação que você mais utiliza? Para enviar uma mensagem, para enviar um bilhete, para deixar uma cartinha. Vamos compreender hoje as características, destacar as características do gênero textual bilhete, tá certo, gente? Bilhete é aquela mensagenzinha curtinha com uma linguagem mais informal que a gente envia para uma pessoa para informar determinada situação, para falar alguma coisa, para deixar algum recado que a gente gostaria que a pessoa soubesse naquele momento, tá certo? Então vamos lá. Aqui na página 25, se a gente observar, nós podemos perceber que existem algumas pessoas trocando informações através do celular, certo? Aqui elas estão conversando, ó. Tenho aqui a bolinha do chat, ó. Aqui também tem a abinha do WhatsApp que está aberta. Então elas estão trocando mensagens e se comunicando, certo? Na página 25, a gente ainda continua, a gente ainda encontra mais formas de comunicação, mais gente se comunicando através do celular, através de mensagens. Aqui tem alguém falando ao telefone através de ligação. Aqui tem outras pessoas conversando. E aqui tem um rapaz enviando uma cartinha no correio. Você já enviou uma carta nos correios? No caso, ele aqui está deixando a cartinha na caixa do correio, né? Você já enviou, você já utilizou? Essa é a forma de se comunicar a cartinha nos correios. Eu já utilizei, é bem legal, tá? Vamos aqui na página 26 e vamos iniciar o nosso conteúdo, tá? Peço que você acompanhe a leitura. No dia a dia, costumamos nos comunicar com as pessoas o tempo todo. Fazemos isso conversando pessoalmente, por telefone ou mandando mensagens. O texto a seguir é um exemplo de uma mensagem enviada para uma pessoa. Você sabe dizer que tipo de mensagem é essa? Vamos ler essa mensagem. Aqui, ó, na página 26, tem aqui essa cartinha. Acompanhe a leitura com o tia, tá? Mamãe, amanhã eu posso chamar a Carol para vir almoçar depois da escola e brincar comigo. Você pode fazer cuscuz para o almoço e brigadeiro para o lanche da tarde. Vamos ficar muito felizes se você fizer. Luana. Então, gente, como o tia falou anteriormente, isso aqui é um bilhetinho, tá? E as características do bilheto são o seguinte. Ela é uma mensagem curtinha que serve para informar, para transmitir uma mensagem para outra pessoa. Essa outra pessoa pode estar no trabalho, você quer deixar um recadinho para ela enquanto você está na escola. Ou essa pessoa está longe de você e você pode enviar vários meios de comunicação para se comunicar com essa pessoa, para transmitir a sua mensagem. Então, aqui é um bilhete e ela é uma mensagem curtinha com uma linguagem informal. Como assim tem uma linguagem informal? No começo a gente pode falar, e aí, tudo bem? Não precisa usar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais culta, porque é um bilhetinho, certo? Se trata de uma mensagem curtinha. Ela tem uma linguagem mais informal e mais descontraída. Na despedida a gente pode dar tchau, beijos, abraços, enfim. Existem várias formas de se despedir em um bilhetinho com linguagem descontraída, tá certo? Não esqueçam dessas características que o tia falou. O bilhetinho tem as características seguintes. Ela é uma mensagem curtinha e ela serve para transmitir uma mensagem que você queira dar para alguma pessoa. E ela tem uma linguagem mais descontraída e mais informal, tá? Então, aqui nesse bilhetinho a gente pode perceber que uma pessoa enviou uma mensagem para a outra, certo? Ok. Quem foi que enviou a mensagem para quem? Luana enviou a mensagem para a mãe dela. E o que é que Luana queria nessa mensagem? Qual foi a finalidade dela nessa... Ah, eu enviei esse bilhetinho para a mãe dela. Ela pediu para trazer uma amiga. E qual o nome da amiga dela? Vamos procurar aqui. Na terceira linha do nosso bilhetinho tem o nome dela. O nome dela é Carol. Então, vamos lá. Essas foram as características que a gente identificou aqui nesse bilhetinho, certo? Vamos lá para o jogo rápido aqui ainda na página 26. O primeiro quesito está pedindo para a gente completar as frases de acordo com as informações do bilhete. O bilhete foi escrito por quem? A gente acabou de responder essa pergunta. Por Luana. Então, escreve aí nesse primeiro tracinho Luana. E lembrando que Luana é um substantivo próprio. Então, a gente sempre escreve com a letrinha maiúscula. A primeira letrinha é maiúscula, tá, gente? Na letra B, está perguntando para quem o bilhete... O bilhete foi escrito para... Para quem o bilhete foi escrito? Luana escreveu esse bilhetinho para quem? Para a mãe dela. Então, escreva aí. A mãe de Luana, tá? No segundo quesito, está pedindo para a gente circular os alimentos que Luana pediu a mãe para fazer naquele dia. Que ela e a colega dela gostam. Então, foi ok. Vamos procurar aqui no nosso bilhete. Você pode fazer cuscuz para o almoço e brigadeiro para o lanche da tarde? Então, circula aí os brigadeiros e o cuscuz, tá? Passando aqui agora para a página 27. O terceiro quesito está perguntando o seguinte. Nesse bilhete, Luana está explicando o que vai fazer quando voltar da escola, fazendo pedidos para a mãe ou contando o que aconteceu na escola. No bilhetinho anterior, o que a gente percebeu? Que Luana fez pedidos para a mãe dela. Então, marca aí com xizinho no segundo quadradinho, tá? No quarto quesito, está perguntando exatamente sobre as características de um bilhete. Então, vamos lá. Marque com x as informações que se referem às características de um bilhete. É uma mensagem curta? É uma mensagem curta. Então, marca o xizinho aí no primeiro quadradinho. É uma mensagem extensa e longa? Não é uma mensagem extensa e longa. A linguagem é informal e muito elaborada? Também não. A linguagem é informal, descontraída e de fácil entendimento? Isso. Então, marca o xizinho aí no primeiro quadradinho e no último quadradinho, tá, gente? No quinto quesito, está pedindo para a gente ler outro bilhete. Então, vamos lá. Acompanhe a leitura. Carlos, cheguei aqui na sua casa, mas não pude ficar esperando você chegar. Estou indo para o clube para ir montando o arreino. Esperamos você chegar para começarmos o treino de vôlei. Não se atrase, beleza? Até mais. Davi, 2 do 3, às 2h30 da tarde. Agora compare esse bilhete com o bilhete da página anterior. Os assuntos dos bilhetes são iguais ou diferentes? O que é que você acha? Luana pediu para a mãe dela fazer cuscuz e brigadeiro no almoço. E aqui está pedindo uma mensagem de Davi para Carlos, certo? Avisando que ele vai ao clube mais cedo, que não deu para esperar ele, que ele está indo na frente para montar a rede. Então, esses assuntos são iguais ou diferentes? São diferentes. Então, marca o xizinho aí no quadradinho que tem a palavra escrito diferentes, tá? Na letrinha B, está perguntando o seguinte. Os dois bilhetes apresentam remetente, isso é, quem escreve o bilhete. Marca o xizinho nessa alternativa, tá? Destinatário, isso é, quem recebe o bilhete. Nos dois bilhetinhos a gente pode perceber que no finalzinho tem escrito o nome das pessoas e no início tem escrito o nome de outras pessoas. Então, estão se referindo aqui ao remetente, a pessoa que está enviando e ao destinatário, a pessoa que está recebendo o bilhete, tá? Tem uma despedida nos dois. O que é que vocês acham? No bilhetinho de Luana tem despedida? Não tem despedida. E no de Carlos? Tem despedida. Então, os dois, eles não apresentam despedida, tá? Então, não marcam xizinho nessa alternativa. Eles possuem datas e horários inscritos? Também não. Tem uma mensagem ou corpo do bilhete? Tem sim. O que é a mensagem, gente? Tem sim. O corpo da mensagem é a mensagem, tá certo? Agora vamos para a página 28. Lembra? Agora, vocês lembram que na aula anterior nós vimos singular e plural. Singular é quando se refere apenas a uma coisa e plural, quando se refere a várias coisas. Então, quando a gente coloca isso em palavras, a gente tem que acrescentar uma letrinha quando se trata de uma palavra no plural. E qual seria essa letrinha? A letrinha S, certo? Então, hoje nós vamos ver as palavras no plural, só que como as palavras são terminadas em Z. O que é que a gente faz? Tem outra letrinha que a gente acrescenta antes do S. E vamos ver qual é essa letrinha? Vamos lá. E eu vou dar aqui alguns exemplos de palavras que são escritas, terminadas com Z, para que a gente possa colocá-la no plural, tá? Então, vamos lá. Se eu fosse colocar essas palavras no plural, como é que eu colocaria? Como é que ficaria se ela termina em Z? Sempre que uma palavra terminada em Z, for necessária colocar no plural, eu vou acrescentar o ES, para que a palavra tenha sentido e tenha lógica, tá? Então, vamos lá colocar a palavra capaz para o plural. Capazes. Então, você pode observar que a gente acrescenta o ES, certo, gente? Sempre que a palavra for terminada em Z, e eu precisar passar para o plural, eu vou acrescentar o E e o S, tá? Então, vamos colocar a palavra feliz no plural. Felizes. Então, tem o E e o S, tá? Então, vamos lá ver aqui o que o nosso livro está nos dizendo, na página 28. Releia o que Luana escreveu para a mãe na parte final do seu bilhete, e observe a palavra em destaque. Vamos ficar muito felizes, se você fizer. A palavra em destaque indica que quem ficaria feliz. Quem é que iria ficar feliz aqui, se a mãe dela fizesse o que ela pediu? Luana e a amiga. Então, escreve aí nessas duas primeiras linhas aqui, do primeiro pontinho. Luana e a amiga Carol, tá? Agora, vamos para o segundo pontinho. A palavra em destaque, essa palavrinha aqui que está em destaque, ela está no plural ou no singular? O que é que vocês acham? Ela está no plural. Muito bem, marca um X aí na palavra plural, no quadradinho que tem a palavra plural, tá? No terceiro pontinho, a palavra refere-se a apenas um elemento ou a mais de um elemento. Nessa frase aqui, vamos ficar muito felizes, se você fizer. Se refere a mais de um elemento ou apenas um elemento? A mais de um elemento, gente. Porque a palavra aqui, ó, felizes, ela está no plural. E o que significa a palavra plural? Mais de um elemento, mais de uma coisa, tá, gente? E aqui, vamos lá. Agora, complete o segundo balão de fala com o plural da palavra, que está em destaque no primeiro balão. Vamos ver aqui o primeiro balão. Oba, eu sabia que conseguiria. Oba, eu sabia que conseguiria. Você é muito capaz. Agora aqui, a segunda menina está falando o seguinte. Nós conseguimos. Somos muito... Então, passando a palavra capaz para o plural, ficaria capazes. Certo, gente? Então, escreve aí. Capazes. Vamos agora para a página 29. Temos aqui uma atividade. E ela é atividade de casa, tá? Ela está bem simples, gente. Vocês vão contornar de azul as palavras que estão no plural e vermelho as palavras que estão no singular. Lembrando que plural indica apenas um elemento. Plural indica dois, ela é mais de um elemento, mais de uma pessoa, mais de um objeto. E singular indica apenas um elemento, uma pessoa, um objeto, tá, gente? No segundo quesito, está pedindo para a gente escrever o nome das figuras no singular e no plural, tá? Então, aonde tiver uma figura, você vai escrever a palavra no singular. E onde estiver duas figuras, você vai escrever no plural, ok? No terceiro quesito, está pedindo para você fazer a separação das palavras, a separação silábica das palavras, quando for possível, e escrever quantas sílabas há em cada uma. Aí tem aqui o exemplo, a palavra capaz. Tem um tracinho. Então, cá... Vamos fazer a separação silábica dessa palavra. Cá, hífen, paz. Então, quantas sílabas tem nessa palavra? Duas. Aí ficou o seguinte. A palavra... A palavra separada... E aqui a quantidade de sílabas, tá, gente? Então, é basicamente isso, nossa atividade de hoje, tá certo? Aqui nós temos uma observaçãozinha também, aqui embaixo, que a Tia já explicou. Como é possível perceber, para formar palavras, para formar plural com as palavras que terminam com a letra Z, basta acrescentar o S. A Tia já havia falado isso anteriormente, tá certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só estar sinalizando no WhatsApp em relação à atividade de casa, ou até mesmo em relação ao conteúdo. Tá bom? Estamos finalizando nossa aula de português, tá certo, gente? De hoje. E um beijão no coração de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.